Fala pessoal, beleza? Gravando esse vídeo pra vocês aqui pra mostrar essa incrível promoção que tá tendo aqui no site da Terabyte Um kit Ryzen 52600, cara, juntamente com uma placa-mãe B450 e uma memória de 8GB com frequência de 3000 Olha o preço, olha o preço desse kit, R$ 1100, cara Eu só não compraria esse kit por dois motivos, primeiramente, que eu não tenho de dinheiro agora, né? Eu não estou ganhando, assim, nada com o canal até o momento E detalhe, eu vi um kit há uns dois dias atrás, que era um Ryzen 53600 E ele estava custando, né? Juntamente com memória de 8GB, placa-mãe B350, tá? Estava custando aí R$ 1250, eu pagaria brincando R$ 150 a mais em comparação desse kit com o outro, né? Se você optar por pegar esse kit aqui, vai te suprir em todos os jogos atuais Não tem nenhum game atual que você não vai conseguir rodar com ele, tá? Eu falo isso contando a certeza por quê Eu rodo aqui, galera, todos os jogos atuais sem problema algum com o meu FX8300, tá? Rodando aí até em 4K na maioria dos games que eu cheguei a testar Inclusive, eu rodei Guia 5 em 4K com o preset de maioria das coisas no Ultra E ficou acima de 50 FPS brincando, cara Se o meu kit bem antigo, de 2012, conseguiu fazer esse milagre aí Então esse aqui vai sair bem melhor, tá bom? Então, pessoal, dá uma vasculhada aqui no site da Terabyte Porque tem diversos kits aqui, cara, que tá acabando já a promoção, tá? Como eu falei pra vocês, dois dias atrás estava rolando aí o Ryze 5,3 e 600 por R$ 1250 É um baita kit, cara, um baita kit Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a enxergar os mil inscritos, beleza? Então, até o próximo vídeo Fui! Fui!